Oi gente, tudo bem? Voltei pra falar sobre um assunto bastante importante, aquele velho assunto que não quero calar, que é a minha missão que fica gritando forte dentro de mim. Eu tento, às vezes eu tento até, não é fugir, mas eu fico sem saber o caminho, o como eu vou fazer pra cumprir essa bendita missão de uma forma efetiva. E aí eu lembro que a minha missão é ensinar pessoas a realizar sonhos impossíveis, como eu já falei nos outros vídeos, imaginar e realizar. Eu vim aqui pra dizer pra você que esse projeto, ele tá ficando bem, bem preparado, é uma coisa bem legal, eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero efetivamente, eu quero certamente passar pra vocês, transmitir do jeitinho que funciona pra mim esse processo de imaginar e realizar, do jeitinho que eu aprendi, dos exercícios que eu faço, de tudo, exatamente como eu faço, é como eu quero passar pra vocês. Da mesma forma que nos tutoriais de maquiagem e cabelo, eu procuro fazer de uma forma bem simples, do jeito que eu acordo e faço no meu dia a dia pra sair pra trabalhar, pra sair pra passear, eu faço pra vocês aqui também, sem frescura, e é assim que eu quero que seja o projeto Imaginar e Realizar. Quero que seja simples, quero que seja funcional pra você. E pra quem acompanhou, eu sei que não são poucas pessoas, graças a Deus o feedback foi muito positivo, eu tive muito retorno das pessoas que estão aí esperando, né, por novas dicas, esperando pelo projeto Imaginar e Realizar. Então eu digo, calma, ele tá chegando. Falta só mais alguns dois, três pontinhos a arrematar pra eu passar isso pra vocês de uma forma mais, vamos dizer assim, profissional, de uma forma carinhosa e profissionalmente. Eu agradeço de antemão ao meu querido amigo e parceiro Cris Almeida, da Unidarma. O Cris, ele é um amigo de longa data e tem me auxiliado bastante nesse projeto. Eu agradeço o espaço que você abriu pra mim na sua palestra, de poder pessoal que foi incrível, desvendando o poder, pra quem teve a possibilidade de assistir, o pessoal que eu indiquei que entrou, o pessoal de lá da Unidarma que fizeram contato comigo logo após a palestra também, agradeço demais. Tá, e obrigada Cris, obrigada você por abrir essa possibilidade, vamos junto nessa. Galera, o projeto Imaginar e Realizar, ele é grande, tá, ele é parte da minha missão, que é ensinar pessoas a realizar sonhos que parecem impossíveis. São coisas que funcionam pra mim e que vai funcionar pra você também. Então você que tá atrás aí do meu modelo de quadro da visão, eu não quero simplesmente postar o quadro da visão como eu disse que eu ia fazer, eu quero mostrar o passo a passo de como fazer o quadro da visão do jeito que eu faço, tá bom? Aguardo mais um momentinho, eu tô indo pra um período bem importante da minha vida, desde 15 anos já falei pra vocês que eu sou uma estudiosa que busco a estudar física quântica, a lei da atração, né, isso pra quem já assistiu The Secret não é... Perdão pela duplicidade, eu falo The Secret, segredo, não é segredo nenhum, né, acontece e funciona mesmo se você acreditar, tá, e... E é isso, desde 15 anos eu tenho uma busca, essa semana eu vou concluir mais uma etapa importante de um treinamento muito especial, pra quem também me conhece sabe que eu sou Arita, Gaivota, e tô indo pro treinamento livre. Eu sei que vai ser a chave fundamental do que eu busco pra poder passar inteiramente o meu projeto, a minha missão, pra você. E te ensinar, sim, as preciosidades, as dicas, as mágicas da Antônia Bruxa, com mais propriedade, com mais conteúdo. Então, tô indo, torce por mim, galerinha. Cruza os dedos, meu treinamento agora começa na quinta, eu saio no domingo, é o Arita 3. Pra quem quer saber o que é Arita, entra lá em www.arita.com.br Descubra um mundo novo dentro de você, assim como eu descobri muitas pessoas que se desafiaram também, meus amigos, meus queridos, que acreditaram na minha proposta e foram lá e viram como que é, tá bom? É uma dica. Então, se eu pudesse dar uma dica de antemão pra você já começar a dar uma virada boa aí, além, lógico, do que eu acredito que é fundamental, o principal, é a creia no poder de algo maior. No meu caso, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na... Eu sou católica de religião, tá? Eu acredito muito em Deus na intercessão dos santos. Então, eu acredito nisso. Cada um tem uma crença, né? Mas eu acredito principalmente no poder do universo, na luz, né? Na luz que guia os nossos passos. Então, se as coisas estão dando certo pra você, se tudo tá indo muito bem, é porque você tá no caminho da luz. Preste bem atenção nisso. Então, se eu pudesse dar uma dica pra antecipar o que eu vou passar pra vocês, pra vocês já começarem a entrar no clima de imaginar e realizar, assista o Segredo. E atualmente uma ferramenta poderosíssima, leia o poder. Mas não vai adiantar você assistir Segredo, ler o poder, se você não estiver com a mente aberta, coração aberto, e com aquela vontade de mudar a sua vida de verdade, de viver a vida de verdade. Não uma vidinha medíocre, né? Não uma vidinha qualquer. É de viver. De viver esse presente que é o nosso dia. As coisas que Deus coloca no nosso caminho. Tá bom? É isso que eu vou mostrar pra vocês em breve. Aguardem. É isso aí, galera. Por enquanto, aqui, ó. Inscreva-se no meu canal. Entre lá em www.donabruxa.com.br Que você cai direto no meu canal do YouTube. Por enquanto, já já mais novidades pra vocês. Aguardem. Tá ficando bonito o negócio. Eu amo muito vocês. E o que eu faço? Eu faço com carinho, de coração aberto. E tô aqui. Vou aperfeiçoar pra fazer tiritinho. E eu faço com carinho. Tchau.